A marcação de conspicuidade de grau diamante 3M série 983 é usada para aumentar a visibilidade noturna de caminhões, reboques e outros equipamentos rodoviários. A série 983 atende aos requisitos do FMVSS 108, o padrão federal de segurança de veículos motorizados para veículos motorizados. Também pode ser utilizado para marcar veículos e equipamentos não sujeitos à norma para aumentar a visibilidade e segurança. Algumas ferramentas comuns são necessárias para aplicar marcações de conspicuidade 3M. Uma tesoura ou faca com lâmina afiada para cortar. Um rodo ou rolo para aplicar pressão na superfície da fita. O rodo 3M PAU-1 é recomendado. Se estiver passando por cima de rebites, você pode cortar ao redor do rebite ou usar um punção de rebite especializado. Para melhor adesão e durabilidade, aplique a fita de conspicuidade 3M entre 50 e 100 graus. Faranite Limpe as superfícies onde a série 983 será aplicada. Sujeira, óleo, sujeira da estrada e outras contaminações superficiais impedirão que o adesivo funcione corretamente. Recomenda-se álcool isopropílico e um pano limpo para limpar a superfície. Se você usar uma lavagem com detergente para limpar a área de aplicação, é essencial enxaguar a área lavada com água limpa e pura e secar a superfície em seguida, pois uma película de sabão deixada para trás pode inibir a adesão. Remova o revestimento e posicione a fita no veículo. Prenda levemente para manter a posição. Use a mão para pressionar a fita na superfície. Usando um aplicador PAUM, pressione a fita na superfície com movimentos firmes e sobrepostos para garantir a adesão adequada. Se houver dobradiças, travas ou outras ferragens, corte a fita cerca de 1 elevado a 8 para trás para evitar empenamento. Tiras pré-cortadas também podem ser aplicadas usando essas mesmas técnicas. Tiras cortadas podem estar disponíveis no seu fornecedor. Caso contrário, você pode cortar tiras do rolo com a tesoura. Limpe a área da superfície onde a fita série 983 será aplicada conforme recomendado anteriormente. Messa e prenda a área a ser marcada com espaçamento uniforme entre as tiras de fita. Remova o revestimento e aplique cada tira na superfície e limpa pressionando com a mão. Uma vez no lugar, passe o rodo sobre a fita usando movimentos firmes e sobrepostos para garantir a adesão adequada. Aplique a fita sobre os rebites pressionando firmemente, deixando uma ponte sobre a cabeça do rebite. Corte a fita ao redor dos rebites usando um furador de rebites. Coloque a ferramenta por cima do rebite e bata levemente com um martelo. Em seguida, remova a fita cortada da cabeça do rebite. Passe o rodo ao redor do rebite com pressão firme para garantir a adesão. Evite aplicar fita sobre rebites poucos passados sempre que possível. E aí Legenda Adriana Zanotto